Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas sobre política, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. Estamos aqui no mais um convite à revolução. Nas conversas anteriores, a gente vem com o processo de curar as palavras, de cuidar da nossa percepção por meio das palavras. E a gente vem percebendo que as palavras há muito tempo são aplicadas de modo equivocado. Revolução, por exemplo, não significa guerra. Embora toda vez que se fala em revolução, a maioria das pessoas se associa com guerras. Isso por conta da Revolução Francesa, por conta da Revolução Russa, por conta da Revolução Americana. Então, assim, são vários eventos históricos, a palavra revolução, que tiveram a guerra como desdobramento. Mas revolução não é guerra. Revolução é a reunião de fatores para você atingir um objetivo, uma recombinação de coisas. Então, conforme for maior a sua informação, conforme for maior a sua percepção dos fatos, você pode transformar esses fatos em fatores que vão facilitar a transformar o mundo. A gente vê a tecnologia, ela é revolucionária por si mesmo, a gente vê a ciência que nos ajuda a ampliar a percepção das coisas e aí ter mais habilidade para transformar o mundo no benefício de todos. E outra palavra também que é associada com um sentimento ruim, por conta da decepção que as pessoas têm, é a política. E política, a gente também já disse que política é cuidar da cidade. Então, não é porque o representante eleito foi eleito que ele é político. Se ele não cuida da cidade, se ele é negligente, se ele é desprestente, se ele é incompetente, se ele se omite em relação ao dever de cuidar da cidade, ele não é um político, ele é um malfeitor, um oportunista que ocupa um cargo eletivo na administração pública. Então, e aí a gente percebe que a gente precisa mudar a nossa percepção para mudar nossas emoções com relação a essas atividades para que a gente possa interferir. E aí fazer a revolução, reunir fatores, perceber que muitas vezes um fato para a gente é apenas um fato, mas para outras pessoas que estão em atividade com o interesse de interferir, esses fatos se tornam fatores e fatores favoráveis ao objetivo deles. O que a gente precisa entender é que é só a nossa presença que vai fazer com que as coisas se transformem. A gente não pode ficar esperando que outra pessoa faça por nós aquilo que a gente percebe ser importante. Então, a gente precisa estar participando, se aproximando, como o Evangelho diz, venha e veja. E é só assim que a gente vai poder mudar as coisas. Esse ano é um ano importante, porque em setembro encerra o prazo de filiações para quem pretende ser candidato a vereador no ano que vem. E ser vereador é um passo importante para que a gente possa fazer essa revolução na política, para que a gente possa ingressar no Legislativo Municipal pessoas comprometidas com o cuidar da cidade. E a palavra cuidar, em latim, cura, cura quer dizer cuidar. Então, assim, é um processo mesmo de medicina. É a nossa participação que vai trazer a nossa saúde, atender não todas as nossas necessidades, mas sempre dar um passo, sempre avançar a solução dos problemas que muitas vezes são problemas de décadas. E a gente vê que se as coisas são do jeito que são, é porque alguém se beneficia com isso. Infelizmente, uma minoria que está sempre ali, organizada, tem o mérito de ser organizado, e acabam sabotando o processo de oxigenação da administração pública. E é isso que a gente vai começar a entender. Bom, essa conversa nossa, ela é muito importante, porque é mudando a nossa percepção que nós vamos mudar os nossos atos. É mudando a nossa percepção que a gente vai parar de transmitir equívocos, e mobilizar forças num sentido bastante produtivo. Então, as palavras são equivocadas, muitas vezes por falta de habilidade de quem as fala, mas também elas são equivocadas de propósito, para nos gerar confusão, para essa confusão gerar decepção, e essa decepção causar o nosso afastamento. Os malfeitores, que estão na administração pública, não querem que pessoas esclarecidas os fiscalizem. Então, eles não querem que a gente se aproxime, eles não querem que a gente participe nem dos partidos. Então, assim, um vereador legislativo vai cuidar da cidade, mas a palavra cidade também a gente usa de maneira indistinta. Cidade, município. Então, a gente precisa saber qual é a diferença de uma coisa e de outra. Por exemplo, a cidade é uma coisa subjetiva. A cidade é o lugar, e esse lugar o seu imaginário, o que você constrói ali, a sua memória, as tradições, o seu vínculo afetivo com aquele lugar. Porque todo lugar tem uma geografia específica, e aí esse lugar tem a sua história, tem a sua tradição, tem os seus personagens, suas personalidades, e isso tudo exalta uma narrativa. Então, cidade é aquilo que cada morador, cada pessoa que a conhece, não fica indiferente diante dela. São aquilo que... são os tesouros que a cidade tem guardados do coração do morador ou do seu visitante. Quando se ouve falar em Paris, não é só o lugar. Tem toda uma questão do comportamento, tem a questão do vestuário das pessoas, tem a sua arquitetura, tem os seus monumentos, tem as suas personalidades. Então, quando se ouve falar de todos os lugares, todos os lugares trazem esses tesouros. Isso é a cidade. Agora, o município, o município, ele é o RG, ele é a questão burocrática. O município é um território com um nome e com um registro junto à união. O município é o nome mais técnico, é o RG do lugar. Então, é um ente federado. Então, quando você fala de cidade, vou cuidar da cidade, você vai cuidar desse aspecto cultural da cidade, do seu magnetismo. E quando você fala de cuidar do município, você vai cuidar justamente da administração pública. Essa questão burocrática, suas finanças, como funciona a administração. Isso é o município. As relações do município com o estado onde ele pertence, relações do município com a união. Porque o município, ele é um ente federado. Ele se reporta diretamente com o governo federal. E quando a gente fala de urbis, urbis é a infraestrutura. Então, assim, urbis é o asfalto, é o saneamento básico, é a iluminação, são as avenidas. Então, urbis é essa estrutura viária, urbis é essa estrutura de iluminação, urbis é essa estrutura, ocupação do espaço físico, essa distribuição do espaço físico, essa organização. Que é o planejamento urbano, que é o urbanismo. Então, quando a gente vai discutir a cidade, a gente precisa saber qual o aspecto que a gente está discutindo. Se a gente está discutindo a cidade imaginária, se a gente está discutindo a infraestrutura, a urbis, ou se a gente está discutindo a questão administrativa que é o município. Então, se nós tivermos essas clarezas, a clareza dessas coisas, facilita bastante o diálogo, porque muitas vezes uma pessoa fala de uma coisa pensando que está falando de outra coisa. E assim, cria-se a confusão, aí a colaboração acaba não existindo, acaba não vigorando. Então, a gente precisa conversar bastante sobre isso. E hoje, felizmente, a gente pode conversar através da internet. Mas, assim, essas conversas são ótimas como esclarecimento. Mas é preciso você participar de um partido e ter essas conversas dentro do partido. Seria a função do partido promover esses encontros, promover esses esclarecimentos. E não só isso, é no partido que você precisa encontrar pessoas com afinidades para um plano de ação. Senão, você, isolado, você consegue fazer algumas coisas, mas não tem o alcance necessário para fazer a transformação que as pessoas almejam. Então, assim, a solução ela se efetiva com a mobilização. E essa mobilização, ela precisa de uma agenda. Os partidos deveriam fazer essa agenda. Os partidos, eles recebem verba, fundo partidário, dinheiro dos nossos impostos, justamente para mobilizar isso, para revelar talentos. E, infelizmente, eles não fazem isso porque eles são dominados e gerenciados pelos malfeitores. Então, vamos, assim, cuidar da cidade, discutindo esses aspectos do seu imaginário, das suas tradições, que é a cidade propriamente dita, a sua infraestrutura, que é a URBIS, e a questão administrativa, que é o município, o ente federado. Então, caro e caro e até para todos vocês, está aberto o convite à revolução. Obrigado. Obrigado.